O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. Alguém que ainda me ama escreveu em uma cartinha, contando toda a mágoa que ainda sente por mim. E eu que estou sozinho esperando esse alguém, peguei minha caneta e logo respondi que sim. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor pode viver. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor pode viver. Se minha outra carta confirmando o nosso amor, vejam bem o teu ouro que escreveu-me este alguém. Meu amor já vou indo, vou viver pra te amar. E pra nós separar somente Deus e mais ninguém. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor... Pode viver. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor... Pode viver. E eu que não esperava voltar a ser feliz. Este amor que eu tanto quis, desviou-se de repente. Mas eis que esta cartinha me fez subir novamente. E eu já respondi, estou esperando longamente. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor... Pode viver. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor... Pode viver. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor... Pode viver. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se o nosso amor...